Olá, turma do terceiro ano! Tudo bem aí com vocês? Como tem passado os dias, o final de semana? Pois é, estamos iniciando, né? Mais uma semana de videoaulas, isso mesmo! Estão acessando, acompanhando nossas atividades lá no canal do YouTube do colégio, isso mesmo! Foram lá no colégio buscar os materiais, eu vi, o colégio postou bastante coisa legal lá no Instagram, a Pro acompanhou lá, foi bem legal, né? Tinha super-herói, tinha uma princesa, não é verdade? Foi bem gostoso! Eu espero que vocês tenham ido lá rever um pouquinho a Pro de vocês, né? Mataram um pouquinho a saudade, não é verdade? Estão se cuidando, estão se protegendo, isso mesmo! Não esqueçam, tá, turma? Sempre usando máscara, passando álcool em gel, quando chegar da rua, lavar bem as mãozinhas, tá? Antes de comer, antes de qualquer refeição, quando voltar da rua, se sair, ok? Estejam sempre se cuidando e se protegendo o terceiro ano, não esqueçam, certo? Pra nossa aula de ginástica, pra gente começar, precisar, eu vou precisar que vocês peguem aí na casa de vocês, pares de sapato, isso mesmo! É, de sapato, de tênis, de chinelo, de pantufa, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Pode ser seu, pode ser da mamãe, pode ser do papai, pode ser do irmão, ok? Então, a gente vai pegar pares de sapato, pares de calçados, combinado? Nós vamos fazer uma atividade com esses pares de calçados aí, tá? Então, peguem aí na casa de vocês, tênis, chinelo, como eu falei, pantufa, o que vocês tiverem aí. Combinado? Pra gente começar a nossa aula de ginástica. Então, vamos lá, preparem o material, que eu vou preparar o meu aqui também. Ah, turma, antes da gente fazer a nossa atividade, nós vamos fazer os nossos alongamentos. Vocês acharam que eu tinha esquecido? Não esqueci, não? Então, vamos lá pros nossos alongamentos. Vocês já estão acostumados a fazer, certo? Então, vamos lá. Vamos começar lá em cima, ó, esticando o braço lá em cima e colocando a mão lá embaixo, contando sempre até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Pescocinho pro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pro outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Braço aqui na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Agora, perna aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou novamente. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Afastou as pernas. Vamos descer lá no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Agora, vamos fazer os sentados. Continuando. Agora, vamos esticar as pernas retinha. Vamos pegar lá na ponta. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Sempre lembrando que você vai no seu limite, tá? Não é porque a Prô conseguiu colocar lá na pontinha que você deve forçar, tá bom? Então, vá no seu limite, ok? Nas suas limitações, até onde você consegue. O importante é realizar os exercícios corretamente, os alongamentos, ok? Agora, vamos dobrar uma perna, esticar a outra e pegar lá na perna esticada. E contamos sempre até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dobrou aqui em cima agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Vamos fazer a borboletinha, um pouquinho. Juntamos dois pés. Segurou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Agora que a gente já se alongou, podemos ir para a nossa atividade. Então, vamos lá! Busquem os calçados para a gente montar a nossa sequência. Então, turma, já peguei aqui alguns pares de calçados e montei uma sequência. Então, ó, observem, ó. Apropos uma fila, isso mesmo, com os calçados em várias direções. Então, tem ali de costa, tem ali para frente, tem um pé só, tem do lado. Estão conseguindo observar? Então, ó, eu tenho que seguir essa sequência, pular essa sequência do ladinho, tá? Então, olha só. Vocês têm que observar para onde está apontando o bico do calçado, ok? Ó, e prestar atenção entre o pé direito e o pé esquerdo. Isso mesmo. Então, ó, eu tenho que seguir prestando atenção na ponta dos calçados, ó. Os dois chinelos virados para lá, então, é sinal que eu tenho que pular virado para cá. Os meus pés têm que acompanhar o exemplo do calçado do lado, ok? Então, eu vou fazer uma vez para vocês verem. Então, ó, como que começa aqui meu primeiro calçado, ó? Assim, de costas. Depois, de frente. Depois, um pé só. Mas que pé? O pé esquerdo, ó. Depois, um pé só. O pé direito. Depois, de novo. Eu viro para cá. Ó, um pé só de novo. Qual? Esquerdo. Depois, os dois para frente. Ó, os dois de costas. Depois, para o lado. Um pé só de novo. Qual? Para o esquerdo. E depois, para frente. Viram? Então, vocês têm que seguir a sequência que vocês colocarem o calçado. Se quiser seguir o meu, pode seguir. Se não, você pode montar a sua sequência aí, tá? Não tem problema, não. Vamos começar? Já arrumada tudo aí? Vamos fazer, então? Vou soltar uma música aqui. E a gente vai fazendo essa sequência. Depois, a gente troca. Monta outra. Combinado, turma? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês podem fazer vai e volta também. Agora, eu vou voltar. Vocês também podem estar fazendo assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom. Então, vamos inventar outra sequência? Então, vamos lá. Eu vou mudar tudo aqui minha sequência agora. Então, ó. Já mudei aqui a sequência. Mudem aí o de vocês também. E vamos continuar fazendo. E vamos continuar fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Podemos fazer vai e volta, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos lá. Agora, eu falto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, turma. Se quiserem ir trocando a sequência, podem ir trocando, tá bom? Agora, vamos dar uma respiradinha aí, uns minutinhos. Tomem uma água que a gente vai para o nosso próximo exercício. Ou melhor, uma brincadeira, tá bom? Então, vamos lá. Agora, para a nossa próxima atividade, nós iremos precisar de um copo descartável e uma bexiga. Isso mesmo. O que nós iremos fazer? A corrida dos copos. Isso mesmo. Eu aqui vou fazer sozinha. Mas aí, se você quiser chamar alguém, vocês podem disputar para ver o copo que chega primeiro. Isso mesmo. Então, observem aqui. Eu fiz na minha mesa. Eu fiz como se fosse uma pista de corrida. Onde eu tenho a partida. Então, nós vamos partir daqui. Aí, o meu copo tem que andar por todo o caminho que eu fiz de fita crepe mesmo, tá? Ele tem que dar a volta e chegar lá no final, ok? Então, vocês têm que fazer o ponto de partida e o ponto final. E depois, vocês criam uma pista. Não precisa ser exatamente igual aqui da Pro, tá? Vocês podem inventar uma pista aí para vocês, tá? O importante é que dê para passar o copo. Então, vocês têm que prestar atenção na largura que vocês vão fazer essa pista. Porque o seu copo tem que passar pela pista. Isso mesmo. Ele tem que correr na pista, como se fosse um carrinho. Tá? Então, o nosso copo é como se fosse um carrinho. Ao invés do carrinho, o copo. Então, só prestem atenção nisso na hora de fazer a pista, tá? E aqui é o ponto de partida e a bexiga. Como que vai funcionar? Você vai encher a bexiga. Não precisa encher tudo, tá vendo? Porque vocês vão enchendo aos poucos. E com... Vocês vão colocar no copo. Então, ó, com o ventinho da bexiga, o copo vai se movendo. Opa, não foi. Ih, escapou. Então, eu vou soltando. Viu? Meu copo virou. Meu copo saiu da pista. O que eu tenho que fazer? Voltar do ponto de partida. Então, uma regra. Toda vez que o seu copinho sair da pista, ou ele cair pra fora, você tem que voltar no ponto de partida. Vamos fazer uma vez? Vamos lá? Vou ficar de pé que fica mais fácil. Então, a gente enche a bexiga. Vou colocando lá, ó. Meu copo caiu. Então, eu volto aqui para o ponto de partida. Vou encher a bexiga. Ó, vou dosando, viu? Caiu, viram? Então, eu começo tudo de novo. Tem que ser mais devagar, né, meu? Na hora de soltar. Ah! De novo. Vamos, papai. Caiu novamente. E aí, a gente começa tudo de novo. E aí, a gente começa tudo de novo. Aê! Aê! Viram? Dessa vez eu consegui! E vocês vão treinando aí também. Vê aí qual é a melhor distância que vocês colocam entre a bexiga e o copo. O tanto que vocês enchem a bexiga. Vocês viram que tudo isso influencia como que a gente vai conduzir o nosso copo pelo caminho. Então, vocês viram que é muito importante a nossa respiração para encher a bexiga. Precisamos ter fôlego aí nos nossos pulmões, não é verdade? Como que a gente vai conduzir com a mão aqui para o copinho não cair, né? Não tem problema se você fizer várias tentativas. A Pro aqui também fez várias vezes, né? O importante é vocês conseguirem. E olha só, se tiver mais alguém, façam juntos. Aí, vocês aumentam a pista, colocam os dois copinhos e vão disputando para ver qual copinho chega primeiro. Então, é isso aí, terceiro ano. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa atividade, da nossa brincadeira dos copos. Isso mesmo. Ah, se você não tiver copo no terceiro ano, vocês podem fazer com tampinhas de garrafa. Também dá certo, tá? Chama alguém para participar. Façam a pista mais larga. E daí dá para colocar dois copos e vocês vão disputando aí quem chega primeiro. Combinado? Então, é isso aí. Um beijo. Tenham uma ótima semana. E eu espero vocês nas próximas videoaulas. Tchau! Tchau!